Salve família, como é que vocês estão nessa terça-feira? Mais uma semaninha, graças a Deus. Agradecer pela vida, Papai do Céu. Hoje a gente vai falar sobre mentalidade, nosso assunto de roteiro da semana. E hoje é mentalidade. Hoje eu vim trazer um assunto que é muito importante. É um assunto que todos nós vivemos, geralmente, desde que existimos como pessoa, como ser humano. Que são os desafios. Os desafios que a vida traz para a gente. Os famosos, as tentativas da vida de derrubar a gente. A gente tem que levantar a melhor coisa possível. Mas então, o ponto é. A gente desde que nasce, a gente já nasce com o desafio de respirar. Nosso primeiro desafio, nossa primeira missão é respirar. Pegar o oxigênio que nosso corpo precisa para viver. E o primeiro passo, o primeiro passo de independência que a gente tem na vida também. É logo no nascimento, impressionantemente, que é quando a gente se desgruda da nossa mãe. É algo muito lindo, falando assim. Mas aí a gente passa, o tempo cresce. A gente vai observando como as coisas funcionam. A gente vai ouvindo os conselhos das pessoas mais adultas. Uns, enquanto crescem, vêm mais cedo. Esse lado mais maduro, acabam madurecendo mais cedo. Observando mais, escutando mais. Mas isso vai de personalidade. Tem pessoas que na infância foram mais extrovertidas. Até por questão das conexões neurais, uma pessoa pode se definir como extrovertida ou introvertida. Isso vai definir os comportamentos dela. Porque enquanto mais uma pessoa para para observar certas coisas, que geralmente é um comportamento de pessoas mais introvertidas, observar. Mas claro que tem pessoas introvertidas que observam pontos negativos ou observam coisas inúteis. Que não adianta muito você ser uma pessoa introvertida e você passou desde a sua infância observando apenas coisas ruins. Então vai do teu âmbito. Enfim, o contexto todo que tu viveu, de acordo com a sua personalidade, definiu quem você é hoje. Tudo que você viveu até hoje. Principalmente as pessoas que você passou. Se você realmente passou por pessoas que eram mais maduras. Provavelmente você teve o privilégio de amadurecer mais cedo. E se você foi uma pessoa mais introvertida e observadora, que viu os pontos bons e positivos. Então assim, é algo a se pensar. E voltando à questão de que o nosso primeiro desafio da vida é respirar. E passando desse ponto, a independência vai ser o próximo desafio. Você vai correr atrás. Primeiro você tem que correr atrás de algo a se prestar como um serviço. Ou estar oferecendo seu serviço para outras pessoas. Para estar gerando caixa e depois empreendendo. Só que é muito fácil, falando assim. Mas tem processos até esse ponto. De você se capacitar primeiro. Para depois arrumar alguém que quer o serviço. Que valide o seu serviço como algo que quer. Que é hábito a ser contratado. Depois disso, vem a questão de empreender. Onde é que você quer empreender? Se é físico, se é digital. Então, é todo um processo. Mas o ponto é. Desde certo ponto, desde certo momento. Você vai perceber que sempre vão ter barreiras e sempre vão ter desafios. E a questão de você respirar e manter a calma sempre vai ser algo tênue. Algo muito importante. Vai ser algo definitivo. Porque muitas das vezes, se você acordar num dia, que até levantar vai ser difícil. Tem gente que é um desafio simplesmente acordar, né? Simplesmente respirar. Então, assim, seja grato pelos seus desafios. É muito importante você ter essa visão. Porque não é qualquer um que pode ter o privilégio de ter certos desafios. Porque, por exemplo, uma pessoa que já teve que trabalhar do arco no ensino médio. Para cuidar da família, por exemplo. Não teve o privilégio de ter o desafio de estar estudando. Para poder estar se formando em uma área que realmente pague bem. Para depois ele estar empreendendo. Então, assim, a pessoa que não tem esse privilégio de ter esses desafios. Tem desafios muito maiores e muito mais cansativos. Todo desafio é válido. Nenhum é maior que o outro, na minha opinião. Mas, alguns você se cansa muito mais. E outros você se desgasta mentalmente muito mais. Então, é uma balança. Porque, por exemplo, a pessoa que seguiu pelo desafio. De realmente ter o privilégio de estar estudando. Pode ser que seja um ponto que ela simplesmente... ...sabe? São vários pontos a se analisar. Mas, o principal é que todos os dias você vai acordar e vai ter desafios. Vão ter fases de desafios maiores, menores. Vão ter fases mais tranquilas. Mas, o importante é você... Sempre que entrar num desafio, vai ser um processo de aprendizagem. Primeiro, você vai levar um baque. Por quê? Porque é um desafio pelo ponto... ...pelo princípio de falta de conhecimento. Todo desafio que você passa é simplesmente algo que, em algum momento ou não, você vai ter que aprender. Então, aquele desafio vai chegar uma hora ou outra. Geralmente, todo mundo passa pelos mesmos desafios. Por exemplo, aprender a dirigir. É um desafio que praticamente todo mundo passa. Quem tem condição, claro. Tem gente que não pode nem pagar carteira. Mas, o foco é... Trazendo um desafio mais geral aqui. Você vai passar pelo desafio de aprender a dirigir. Dando um exemplo. E, o desafio, ele só é um desafio porque existe uma falta de conhecimento da sua parte, né? De como é que você sabe a teoria e aplica aquela direção na prática, né? É algo que você não sabe ainda. É algo que alguém vai te ensinar, né? E, assim, o principal... O principal ponto também da relação dos desafios... A falta de conhecimento vai te levar ao conhecimento que, geralmente, vai estar em pessoas, né? Livros. Geralmente, é muito mais fácil quando tu acha esse conteúdo, esse conhecimento que te falta pra passar esse desafio de aprender. São pessoas que vão te ensinar, se você tem contato e o privilégio de estar falando ali com pessoas que têm conhecimento na tua área. Com pessoas que sabem dirigir bem. Enfim, cara, aproveita, pergunta bastante. Esteja sempre em cima. Não deixa passar, sabe? Eu sei que, às vezes, também tem aquela questão de que a gente gosta muito de virar as costas pros desafios. Mas, uma hora ou outra, você vai ter que encarar aquilo, tá? O desafio de você ser independente financeiramente, o desafio de você... Então, assim, cabe a você entender. Eu acho que deu uma cortada. Então, assim, o desafio de ter suas coisas, de ser independente, vai vir uma hora ou outra. Repetindo, né? Porque eu acho que deu uma cortada, não sei. Ele vai vir. E aí, uma hora ou outra, cedo ou tarde, você vai ter que encarar isso. Quanto mais cedo você aproveitar o seu momento de paz ali pra estar fazendo isso, melhor. Mas não é todo mundo que realmente está amadurecido pra estar enfrentando realmente o que é importante logo cedo, né? Não é todo mundo que tem essa visão. E não é uma questão de diminuir essas pessoas. Mas realmente, todo mundo passa por um processo cedo ou tarde, né? De amadurecimento desse lado. Como eu falei, vai depender de qual ponto da sua vida, se foi um pouquinho mais velho, um pouquinho mais tarde, você pegou o seu autoconhecimento, né? A sua autoclareza do seu ser, né? De entender que a vida é um processo de sobrevivência, né? Não é só ficar arrastando o tiktok o dia todo, ficar vendo besteira. É um processo de você ser independente, né? E assim, às vezes muitas pessoas realmente veem que passou o dia todo, né? Trabalhando e tudo mais. E agora é o momento de descansar em casa, vou ver tiktok e tudo mais. Mas às vezes, se você estivesse se esforçando um pouquinho mais ali, depois do teu emprego, pra construir sua liberdade, talvez fosse melhor, né? Eu não julgo também quem não faz isso, porque é uma questão de que às vezes você tá numa fase não tão legal, que você precisa realmente descansar. E tem pessoas que simplesmente não tem um objetivo tão claro, ou simplesmente não querem. Ali pra ela tá tudo bem. E assim, se esse é o seu ponto de vista, tá tudo legal, tudo bem. Mas é o que eu não recomendo, né? Porque assim, quanto mais capital você gerar, mais chance de sobrevivência, mais chance de tu tá ajudando outras pessoas, né? Ajudando pessoas que nem nasceram ainda. Então assim, as coisas incríveis que você pode tá fazendo, né? Quando você dá o seu 100%, ignorando completamente as registrações. Ou não completamente, mas focando bastante, sabe? Tipo, 80% do teu dia focado naquilo, tira só duas horas pra descansar realmente. Depois do trabalho, realmente tá construindo um empreendendo, algo do tipo. Então assim, eu sei que tudo é muito difícil, tudo é um teste, né? Aí às vezes a gente vê pessoas muito novas aí, tendo muito sucesso com relação ao digital. Eu conheço muita gente assim, nossa senhora. E assim, são pessoas que fizeram um teste delas, né? Elas tiveram que testar muito produto, validar muito tráfego, muito criativo, com relação ao digital, né? Que é o que eu mais conheço. Então assim, é tudo teste. Pode ser que dê errado, sabe? Mas os desafios, eles já não dão errado quando você não tenta, sabe? Então assim, o desafio de você puxar pra ser empreendedor, por exemplo, é um desafio que você, desde o começo, já vai pensar. Isso aqui pode dar errado, mas eu quero ver essa falta de conhecimento que eu tenho pra não estar gerando dinheiro ainda nessa parte de empreendedorismo no digital, por exemplo. Ou físico, não sei qual o seu objetivo. Então assim, é algo muito a se pensar, se analisar, sabe? E se vale a pena realmente. E tipo, tá tudo bem, se você não quiser tentar, tá? Mas é o que eu acabei de falar. Tem aquela questão de as coisas incríveis que você pode estar fazendo quando você tá tentando a sua melhor versão, sabe? Claro que você tem que ter seu momento de lazer, porque nem todo mundo se vive apenas de luta, né? A vida não é só luta. Nem de luta, nem só de luta se vive homem, assim como nem só de pão se vive homem. Então assim, se organiza, tá? Pra você passar mais facilmente por desafios, principalmente na vida, você precisa separar, tá? Porque às vezes as pessoas acordam, aí não tem uma agenda, não tem nada anotado, e simplesmente for tentando organizar aquilo na cabeça. E às vezes você se perde, você fica muito ansioso, é muita informação. Porque assim, sua cabeça precisa ser um fluxo, precisa passar a informação e não, tipo, você acabou a atividade, deixou relembrar as mil coisas, sabe? Você fica perdendo tempo ali relembrando, não. Deixar tudo anotadinho, uma hora fica bem automático, sabe? Mas enquanto você ainda não anotar, vai ficar muito pesado pra você ficar relembrando toda hora, que todas as coisas que você tem que fazer no dia. Então separa direitinho, você vai conseguir arrumar tempo pra se divertir, vai conseguir arrumar tempo pra tudo, né? Pra você estar encarando seus desafios, você precisa, claro, se divertir pra estar com a mente leve e sã, né? Pra estar enfrentando seus desafios, absorvendo conhecimento pra ultrapassá-los, né? E correr atrás. E assim, tá tudo bem se você também não quiser isso, tá? A vida não é fácil pra muita gente, né? Quem tem privilégio de realmente poder ter uma ambição a mais é uma grande coisa. Porque pessoas com boas famílias são muito mais suscetíveis a puxar esse lado de empreender, né? Porque se você tem uma base familiar muito boa, se der errado, você vai pra tua família. Você ainda tem sua família. Mas quem não tem nada, quem vive na raça, não tem um dinheirinho ali pra tirar no final do mês pra estar tentando validar algum produto, sabe? Então, assim, é algo muito complicado, tá? Então não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas o importante é, no lugar que você está, onde você está, descer o melhor pra superar todos os seus desafios. E é isso que eu gostaria de deixar aqui, tá bom? Descer o melhor independente de onde você estiver, tá? Eu sei que pra muita gente é muito mais difícil. No hard mod, eu já vi a história de um cara que ele era vendedor de água. E ele simplesmente empreendeu e ficou muito rico. Então, eu respeito aquele cara, sabe? Pra caramba, mais do que esses moleques novos, tá ligado? Não que os moleques novos não tenham o mérito deles, né? Eles são fora da curva e isso é óbvio. Mas, realmente, eu respeito muito mais um cara desse. Porque ele estava no modo hard, sabe? Como é que ele fez essa gestão toda? Ele era um cara muito organizado, com certeza, pra estar tendo essa visão. E era uma pessoa que tem uma visão muito grande. Porque é uma pessoa que vende água ali. Ele não saberia o dia de amanhã pra ele estar fazendo investimentos. Porque pra você empreender, você precisa investir em produto, em, não sei, networking. Você precisa investir em alguma coisa quando você vai empreender, né? Seja físico ou digital. Digital tráfego, físico produto e venda e local, físico, não sei. Não sei exatamente o que ele fez, mas investimento ele teve que ter. E uma pessoa que vende água, ela não sabe se ela vai conseguir vender água no outro dia, né? Então, assim, é complicado. Enfim. Então, os desafios sempre vão estar aí, tá? Mas, encare eles, sabe? Não dê as costas. Porque, uma hora ou outra, você vai ter que encarar. Seja agora ou depois. E eu creio que agora, no teu momento de paz, que você tá escolhendo ver coisas fúteis e tudo mais, e não tá encarando os desafios, mais tarde pode ser pior, né? Principalmente a galera jovem. Enfim. Assuma as responsabilidades, tá? Você não precisa virar de estudar, nada do tipo. Mas, se você organizar direitinho, eu garanto pra você que duas horas de estudo ali em todo dia, você consegue ficar bem saudável e não ficar assustando, tá? Então, comece devagar. Depois que você vê que você faz duas horas, você vai ver que você consegue fazer quatro de boa. E você vai gostar daquilo. Porque, quando você começa a ter os seus primeiros resultados de estudo e tudo mais, você vai gostar, sabe? Assim como, por exemplo, uma academia. Quando você começa a ver os resultados, você não quer parar mais. Você não quer voltar aqui em Serantes. E, assim, pergunta pra todo mundo que realmente vai na academia todo dia. Você quer voltar como Serantes? Não. A pessoa fala que não. Então, é muito difícil você ver uma pessoa saindo da academia, tá? Então, é isso a mensagem que eu tenho pra vocês hoje. Curte, compartilha. Deixa o like. Comenta aí qualquer dúvida, qualquer coisa que eu posso estar ajudando. E dá uma olhadinha na descrição que tem coisas interessantes. Valeu, tamo junto. Um abraço do Paulão. Nyao. Não sei o que foi isso. Não sei o que foi isso.